MÚSICA 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 Não, 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 não. O ano eu vou falar de um dia, ele tem tudo como esse, já está dizendo que é um dia bom. Eu, segundo esse dia, eu vou falar um dia. Quando a gente quer falar, eu vou falar a uma sua atua. Nós vamos falar, que não é Ada do Papá. Eu vou falar que é uma coisa que não é a gente, melhorar que não é o cara de as pessoas, não é o cara de pesquisa, não é o cara de as pessoas, não é o cara de aviso. o lealana umineina vivesi de tele o vési ngay o nepeano ufaiyatu olo olimataitaina mamulimulitai le manatu o leisi tangata i le faa soa leisi tangata le wingalo loutala afaye au mai le manatu o le tangata le e faa vaye yona langona ele aini pine faa mawe lango langon faa maoni eina na finau e limataitaina se sea ea fo i male faa male faa winganga e leisi tangata ae peita iane afaye e faa vaye o taatou manatu ma faa vaye o taatou langona i faa maumau nga e faa vaye e faa matala aise e matau puma lango lango ina aise fina o le wingalo le o le o le taau a faa asua e faa ingo fie fwoy o namala malama ngofie faa ingo fie fwoy o naofi ngofie i langona mamafau fwonga o tangata le matau peila o le o na ua tatalano aina sui nga peina o fahato o le na faa au au mai le vayas o le intene hei le ala ua ho o mai leisi lea tafata ua la vol faa sinomanga o samua o taatou fanua faa le anga nuk iya ina ua o le atatiaia tuwa atu o le o le o o pulenga faa kolone la atu o le o le atatiaia taa o le o o tato o o pulenga faa kolone o le o o tu wa atu o pulenga faa kolone sa faa o ngaa iya e taangata samua o la Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. não. Não, 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 não, não.